Oi, eu sou a Patrícia Preciosa. Essa aqui é a minha filha, a Mayara. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da história da Mayara. A Mayara, ela é portadora de uma síndrome rara, chamada Síndrome de Black Diamond. Essa síndrome impede ela de estar produzindo os glóbulos vermelhos, ou seja, ela não produz o sangue. E a gente quer pedir as pessoas pra estar se cadastrando como possíveis doadores de medula óssea. Porque a única forma da cura pra essa síndrome é o transplante de medula óssea. Como faz pra estar fazendo o cadastro? O cadastro é feito nos hemocentros de todo o Brasil. Onde tiver um hemocentro mais próximo da sua cidade, você pode estar se cadastrando. Na hora lá do cadastro é coletado uma amostra de sangue de 5ml e você preenche um formulário com seus dados pessoais. E pra as pessoas que queiram se cadastrar, tem que ter entre 18 até 54 anos. Só não pode quem já teve ou tem algum tipo de câncer. No caso já passou por quimioterapia, esse aí infelizmente não pode estar fazendo nem fazendo o cadastro, nem estar doando a medula. Caso você sendo compatível, temos duas formas de estar doando. Uma das formas é pela veia, da mesma forma que se doa sangue. E da segunda forma é pelo osso do quadril, onde você recebe a anestesia. E daí em torno de 45 minutos a uma hora, já é feito todo o procedimento. E no dia seguinte você já está liberado, já tem a alta. E com 15 dias a medula ela se regenera automaticamente. Se não, você futuramente precisar de um transplante, não. Isso não acontece. Então é um procedimento simples, fácil, rápido e salva uma vida. E com essa sua boa ação, você pode estar salvando a vida desse anjo. E eu como mãe te peço de coração que você faça seu cadastro e mobiliza os seus familiares, amigos. Compartilhe nas redes sociais a nossa história. E pra gente conseguir salvar ela. E nas redes sociais tem o meu Facebook, que é Patrícia Preciosa. E tem o dela também, que é a Mayara Beguem Bonfante. Pode estar entrando lá e tirando alguma dúvida, a gente está toda à disposição para estar respondendo a vocês. O que é o seu nome? Mayara Beguem Bonfante. Mayara Beguem Bonfante. O meu é Chiquinha. Chiquinha? É Chiquinha. A Lávia. A Lávia. Você gosta da Chiquinha? Gosta? Gosta do Chiquinha? Toda a medicina, Chiquinha. Tio Rafael, me ajuda, por favor. Tio Justiama, Mayara também. 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 Tchau.